O relator do projeto que regulamenta os jogos de azar divide o texto em três partes. Ele legaliza o jogo do bicho na esfera municipal, prevê uma casa de bingo para cada 150 mil habitantes de um município e autoriza a criação de cassinos. O senador Blairo Maggi reconhece que a novidade enfrenta a resistência. Os jogos no Brasil estão proibidos há muitos anos e há sempre essa discussão. Liberamos ou não liberamos? Eu tenho o entendimento de que entre os riscos e os benefícios, os benefícios são maiores que os riscos. Pessoas ficam preocupadas com a questão de lavagem de dinheiro. Ora, eu também fico, mas nós temos hoje metodologias científicas, temos conhecimento científico e de computação para cuidar de tudo isso. E depois tem o Ministério Público Federal, tem Polícia Federal. Blairo Maggi defende que depois de aprovado, o texto ainda precisa de uma regulamentação do Poder Executivo. E que é nesse momento que deve acontecer a vigilância da liberação dos jogos de azar. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Plenário do Senado e pela Câmara dos Deputados. Ou seja, muita mudança ainda pode acontecer nesse texto. O segundo projeto encheu os corredores do Senado. Ele tira do Estado o controle total dos presídios e estabelecimentos penais. Os agentes penitenciários são contra e lotaram a sala da comissão. Eles pressionaram e conseguiram aumentar a tramitação da matéria. Se ela tivesse sido aprovada pela Agenda Brasil, iria direto para a Câmara dos Deputados. Com a manobra, segue para o Plenário e as comissões do Senado. Essas parcerias público-privadas, na realidade, vão ser delegações dessa atividade típica de Estado, que é a custódia de presos. E, inclusive, a empresa vencedora dessa delegação, desse processo licitatório, ela vai ter autonomia para ter todo o corpo de força de trabalho. Se a privatização do sistema prisional fosse algo válido, quem deu início a esse processo de privatização foram os Estados Unidos. Hoje, apenas 7% do sistema prisional americano é privatizado. O projeto enseja algumas dúvidas, porque muitas pessoas não sabem bem o que significa PPP penitenciária e confundem com a figura de privatização. Não há privatização. O que há, na verdade, é uma cogestão, uma gestão responsável, compartilhada entre o poder público e a empresa que, eventualmente, ganhar a licitação, como, aliás, funciona, reitero, de maneira perfeitamente adequada em meu estado.